Música 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 Para que granulismo Música Música O que isso chega no Templar? Você está vivendo na fronteira? Parabon, fraudulho! Ia genteikkédave na minha via! Eu não me rebel garante pra imaginar nós menos isso e né, 과amos que eu ia valendo! Nós vamos lá! Sabes que eu não vou e smiles de respiro Eu não vou passar thisa simplesmente sentemocofildo Eu não vou passar a terra pra片as, onde eu vou passar? Eu vou usar o Abrique, Eu custo e eu tente mesmo! Obrigada, obrigada Mburu-buru-standa a sonho, o senhor é o sonho Mburu-buru-standa a sonho, o senhor é o sonho Mamela, mamela Clevo yazu kutevas kulisanga ganjali mpaname Umamako kakukulisanga ganjali Naimu babame kakukulisanga ganjali Mburu-standa a sonho 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 Mh coste 2 ma' fanin' in there to plan Mhwene 2 ma' fanin' vela want's Mhwene 3 ma' fanin' vela o crepe Do you know mhpul n'pul n'spand a song? Anggold nesse tempo so gut a banyin bas-te-lel Mhwene 3 ma'n bas-te-lel Bas-a-nvel' bimbo ba-pelel Mhpul n'pul n'spand a song O kna' yo song Mhpul n'pul n'spand a song O kna' yo song Umla o gondja a ganchi Uta mon gu' te usnai OK Amém, não é o sinal funk Mas um fulho, fulho, não é o meu entanto Me fulho, fulho, está na sua Os sinal sonhos Me fulho, fulho, está na sua Os sinal sonhos